Essa menina é tão fenomenal, bici Que que é isso? Trabalha legal, trabalha legal, ela fica de costas Se você ficar cansada, você vai fazer de novo Kika uma vez, kika de novo Kika uma vez, kika de novo, vai Kika, 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 kika uma vez Kika, 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 kika uma vez, vai Kika, 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 kika uma vez Quica, quica, solinho descarado, pisse Que viola é essa do rio? José, gravações, é o gerador do sucesso Novinha, tão fenomenal É uma coisa louca, ela fica de coça e trava legal Novinha, tão fenomenal É uma coisa louca, ela fica de coça e trava legal Se você ficar cansada, você vai nascer de novo Quica uma vez, quica de novo Quica uma vez, bebê Quica de novo, vai Quica, 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 quica uma vez Quica, 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 quica uma vez Quica, 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 quica uma vez Quica, 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 agora trava, agora trava Tava legal, tava legal, tava legal Ela fica de coça e trava legal, tava legal Se você ficar cansada, você vai descer de novo Quica uma vez bebê, quica de novo vai Quica uma vez bebê, vai todo mundo vai Quica, 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 quica uma vez Quica, 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 quica uma vez Quica, 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 quica uma vez Quica de novo, quica, 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 quica uma vez Eu sou o Diego Leite, a pegada é segura Vem, guarda, se ouve, vem Sete e cinco, nove, nove e um vinte e oito Onze e meia, dois Trava legal Tchau Tchau